Então as nossas camadas aqui, eu posso clicar aqui e ele vai abrir essa abinha, que estava minimizada ali. Que agonia! E ela volta para lá. Essa aba, ele reduz aqui como uma aba, mas é esta planta aqui, esse conjunto de ferramentas. Essas aqui em cima vão me permitir criar ou eliminar alguma camada. Então por exemplo, eu tenho um monte de coisa em alvenaria corte, se eu tentar deletar ela, ele vai me dar um erro. Eu não posso deletar essa camada, porque tem elementos nela. Então, algumas camadas são padrão do AutoCAD, elas não podem ser deletadas de forma alguma. Que é a camada zero, que é a camada padrão do CAD. E essa camada, por exemplo, Death Points. Death Points que são pontos de referência que o próprio CAD cria, para ele poder criar os elementos visuais que a gente trabalha. Então essas duas camadas, elas não desaparecem de jeito nenhum. Mas eu posso criar camadas novas, é só clicar neste botãozinho aqui para criar camadas novas. Quando eu crio uma camada, ele vai começar com as propriedades da camada que estiver selecionada. Então, por exemplo, estou com a camada projeções aqui. Se eu clicar nela, o próximo layer que eu estou criando, vamos lá, teste de layer. Ele veio com as propriedades do de cima. Ele veio com a cor que estava no layer selecionado, com o estilo de linha que estava no layer selecionado, com a espessura de linha, com a transparência, o estilo de plotagem daquela linha, que está relacionado à cor. Se ela vai ser impressa ou não vai ser impressa e se ela pode ser congelada ou não. Então, essas configurações aqui, eu vou criando as camadas que eu julgo necessário e posso remover as que vêm de outros arquivos, que a gente vai aprender a inserir arquivos. E, por exemplo, eu não criei para este arquivo aqui essa camada fina ou centro alto. Essas eu não criei. Elas foram importadas em blocos que eu trouxe de outros arquivos. Então, eu posso criar elas, posso remover quando for necessário. Eu só tenho que tomar cuidado que eu não consigo sempre remover camadas que têm coisas nelas. Se eu fiz linha numa camada, ela não vai ser removida. Existe um comando que me permite remover aquilo ali mais facilmente. Aliás, permite limpar o meu arquivo todo. Eu só tenho que tomar cuidado para não limpar coisas que eu quero usar ainda no futuro. Esse comando chama purge. Então, eu posso digitar ali, purge, né? E aí, ele abre essa janelinha que me permite eliminar qualquer coisa que eu não usei do meu arquivo. Se eu clicar aqui em camadas, ó, teste de layer. É a única camada que eu criei agora, mas que ela não tem nenhum elemento dentro. E é por isso que ela permite a única camada que é possível eliminar, tá? Se eu botar purge, ele vai eliminar aquele elemento. Alguns elementos ele vai pedir confirmações para mim, para eu poder eliminar. Esses elementos aqui, a gente não precisa desenhar todos eles toda vez que a gente vai fazer. A gente aprendeu a fazer bloco já quando a gente estava trabalhando nas esquadrinhas, né? Então, a gente, eu botei ali para vocês, ó, esse arquivozinho aqui, que tem a maioria dos blocos que a gente está usando ali. Alguns não tem. Principalmente os elementos que eu posso desenhar com retângulo ou com linha, que são só quadrados, isso eu não coloquei. Mas a gente tem o sofá, eu tá separado aqui cada sofá, tá? Tem o biombo, as cadeiras, a cuba, o fogão, a banheira, vaso sanitário, o bidê, cuba, cama de casal e os carros, tá? Então, eu passei já esse arquivo para vocês, está disponível lá no Moodle, tá? Esses blocos que estão aqui, agora eu vou mostrar como é que vocês vão criar bloquinhos para vocês e como é que a gente importa de novo, tá? Então, você pode simplesmente copiar com Ctrl-C e Ctrl-V, se quiser, mas você também pode criar os bloquinhos para fazer a sua biblioteca. E aí, se você for usar em outro projeto, você tem um vaso sanitário, tem uma cuba, tem de referência, tá? Então, assim, eu criei esse arquivo, se eu quiser, eu posto, né? Pegar esse elemento aqui, Ctrl-C aqui. Acho que tá difícil. Ctrl-C, vou na outra aba lá, Ctrl-V. Acho que eu tinha mais coisa a selecionar, né? Trouxe os elementos que estavam selecionados. E aí, eu vou depois mover ele, né? Utilizar o comando mover para a posição que eu quero, mover, rotacionar, tá bom? Mas eu posso criar e editar qualquer elemento desse. Então, por exemplo, essa cama aqui, eu sei que ela tá estranha, né? Porque quando eu ocultei aqui, eu ocultei a camada layout e a cama continua ali, tá vendo? Isso significa que a cama, eu trouxe ela de outro arquivo e ela tava em outra camada. Então, ela está numa camada antes de virar bloco e uma fora de dar bloco. Isso aqui é um bug, né? Um glitch. Então, a gente vai corrigir isso. Uma maneira de corrigir isso, posso selecionar esse elemento e utilizar o comando explodir. Aqui, ó. E ele vai explodir tudo. Tudo que era um único polígono, agora eu consigo selecionar as coisas separadas, ó. Tava num layer chamado arquimobiliário, tá vendo? Então, eu vou daí selecionar e botar no layer que eu quero, correto. Layout. E aí, eu posso copiar ou eu posso criar um bloco. Eu sempre recomendo criar um bloco. Porque é melhor eu conseguir selecionar isso aqui com um clique, pra mover, arrastar, ajustar a posição, do que eu acabar clicando nessa linha ou deletar um pedacinho aqui e depois esse desenho começa a se desfazer, né? Como é que eu crio bloco? Isso aí eu já ensinei. Vou dar uma reprisada rápido aqui, mas já tá lá descrito no vídeo, tá? Mas aqui, na aba de inserir, eu posso, nessa linha aqui de criar bloco, eu tenho duas opções, criar um bloco dentro do meu arquivo ou criar um bloco fora. Vamos dizer que eu quero criar um bloco fora. Quero criar um bloco chamado cama, tá bom? Vou pegar esse elemento aqui, ó. Criar bloco, desculpa. Escrever bloco. Selecionar objetos. Selecionar objetos. Seleciono a cama. Enter, porque eu terminei de selecionar os objetos. E vou, pick point. É o ponto de inserção da minha cama, tá? Sempre bom pegar uma extrema aqui. Que aí eu consigo encostar numa parede e afastar a partir dela, né? Eu consigo posicionar melhor. Aí eu vou descrever um lugar que eu vou salvar isso aqui, né? Então, onde eu salvei ali os nossos primeiros blocos de porta, vou botar lá, cama de casal. Tá em centímetros, ok. E ele criou um bloquinho fora, tá? Aqui ele não mudou nada. Mas quando eu voltar no meu arquivo, eu posso vir de novo em inserir. Inserir. E aí mais opções. Eu vou procurar aonde que tá na minha pasta lá, né? Aí eu vim aqui em browse, né? Pra procurar aquela pastinha onde eu salvei meus blocos. E cama de casal. Ok. Ok. E agora ela vem aqui, ó. Tá grudada no meu mouse. Onde eu clicar ela vai ficar. Tá? Então eu poderia botar aqui, por exemplo. Selecionar essa aqui que eu já tinha ruim. Deletar ela. E aí mover, por exemplo, dois pro lado. Dois pra cima. E eu tenho a minha cama correta lá. Tudo bem? Alguma dúvida a respeito disso? Se eu der um purge nesse arquivo do blocos aqui, ó. Eu vou conseguir tirar um monte de camadas que eu não tô usando. Vou dar purge all. E ele vai deletando, limpou o meu arquivo todo, tá? Então quando eu venho aqui, ó. Ele reduziu. Mas eu ainda tenho todos esses arquivos que eu não deveria ter. Todas essas camadas. Eu só deveria ter a camada layout, em princípio, né? Eu tenho essas camadas porque esses arquivos foram criados em camadas diferentes da camada layout. E eu falei pra vocês que vocês podem explodir o elemento, né? Vou fazer de novo. Vou fazer aqui com essa pia aqui, ó. Eu posso explodir a pia. E aí apareceu um texto gigante escrito pia. Que tá num layer zero. Não preciso desse texto, né? Esse texto existia lá dentro, escondido, e eu nem sabia que ele existia. Tá? Mas aí eu consigo, ó. Limpar esse arquivo. Tirar todas as coisas ruins desse arquivo que ele veio. Por exemplo. Esse arquivo, ele foi criado nesse layer zero um, arc, sen. Exatamente porque ele foi criado nesse layer, esse layer fica aparecendo no meu projeto também. Entendeu? E eu não quero. Eu não vou usar esse layer pra nada. Por que que eu vou querer deixar esse layer lá, né? Então eu vou selecionar tudo e vou botar no layout, tá? Vou até deletar essa aqui que tem aquilo mesmo problema. E aí eu vou fazer um novo bloco com esse elemento. Tudo bem? Uma outra maneira de eu fazer a mesma coisa sem explodir. O CAD me oferece, hoje em dia, uma interface de edição do bloco. Se eu clicar duas vezes em cima do bloco, ó. Um, dois. Ele abre uma janelinha perguntando qual bloco que eu tenho no meu arquivo, que eu quero editar, né? Aí é o fogão dois, é o fogão dois, ok. E agora ele abre essa janela aqui meio de fundo cinza, tá vendo? Aqui eu posso, por exemplo, modificar o ponto de referência. Pedir pra esse aqui ser o ponto de inserção do bloco. Mas eu posso na aba home selecionar tudo e arrumar, ó. Tirar do layer zero, botar no layout. Pedir pra que ele seja com a cor definida pelo layer, ok? E aí uma vez que tá totalmente do jeito que eu quero, tô satisfeito, posso corrigir alguma coisa de desenho, que eu acho que tá feio, tá? E depois eu só vou ali e vou fechar o editor. Aí ele, às vezes ele me pergunta, você quer, você modificou o bloco, você quer que ele seja salvo? Sim, salve as mudanças. Aí quando eu vou lá no meu... Como eu mudei o ponto de inserção, ele foi lá pra baixo, tá? Eu pedi um novo ponto de inserção, então ele mudou a posição relativa daquele objeto. Mas ele tá lá novinho, ó. Ele fez o meu fogão direitinho na camada layout. Ele não tem mais a palavra escondida, não tem mais nada. Às vezes, se eu fizer isso com todos os blocos que estão no layer errado, eu consigo ali no purge deletar esses elementos que ficaram extras, tá? Não é que eu preciso da purge em tudo aqui, mas eu posso fazer isso principalmente nos que estão vermelho. Deu? Peraí.